Assim, que o dia amanheceu Lá no mar alto da paixão Dava pra ver o tempo Cadê você? Que solidão Esquecerá de mim Enfim, que tudo que há na terra Não há nada em lugar Tem um que vai crescer Sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri A mar é um deserto Em seus temores Vida que vai na cela Dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você diz água em mim É o oceano Me esqueço que amar É quase uma dor Oceano 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 Oceano